Vocês já notaram o crescimento estrondoso das igrejas evangélicas no Brasil? Tanto tradicionais quanto pentecostais? As pentecostais já cresciam, mas as tradicionais estavam paradas no tempo, retrógradas, voltadas vivendo de passado. E hoje nós vemos o crescimento dessas igrejas. Igrejas estão lotando cada dia mais de jovens, jovens, jovens e jovens. E qual é o segredo disso? O segredo é as cabeças pensantes. São os líderes religiosos que estão vendo que o passado é passado e que o presente é presente. E as igrejas estão superlotando e superabundando em bênçãos espirituais na vida das pessoas. Igrejas batistas, Assembleia de Deus, igrejas presbiterianas, igrejas adventistas, Igrejas de Deus e Amor e muitas outras igrejas estão superlotando nos dias de culto de jovem. E os pastores estão de olho nisso. Estão vendo que é este o caminho, que é esta a meta, que é esta a determinação. E o Espírito Santo trabalha, e os jovens são abençoados, e Deus está salvando vidas. Tem muita gente que questiona, diz, e a doutrina? O jovem pode entrar na igreja cabeludo, de calça jeans lá a meia sola, pode entrar de camiseta, tem jovens que tem tatuagem, tem jovens que gritam, pulam, dançam e cantam nas igrejas. Mas o Espírito Santo é isto, é liberdade total. Agora, a doutrina, cada igreja tem a sua. Cada cabeça tem a sua doutrinação. O fato é que no reino dos céus não vai ter placa nem A, nem B, nem C, nem B. Você vê, as igrejas católicas carismáticas, até as igrejas católicas tradicionais, estão lotando. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando nas mentes dos líderes religiosos. E as igrejas estão sendo abençoadas e amarrotadas de gente. Você vai na igreja Batista, lotado. Você vai na igreja Adventista, lotada. Você vai na igreja Deus e Amor, cheia. Não cabe de tanta gente. Você vai nas presbiterianas, ora, as presbiterianas. Você chegava lá, sentava, era aquela coisa estranha, esquisita. Hoje não. Hoje está tudo mudado. O Espírito Santo está trabalhando, está renovando as igrejas evangélicas no Brasil e, quiçá, no mundo também. Bom, o fato é que muita gente ainda é contra esta revolução espiritual. Na Deus e Amor, temos lá o Davi Miranda Neto, que está revolucionando a igreja pentecostal, Deus e Amor. Lotando de jovens. A igreja hoje é de juventude. As cabeças que pensam, as cabeças que agem. E, através, sabe do quê? Da oração e do Espírito Santo. Acredite se você quiser. Creia se você quiser crer. O fato é que o Espírito Santo está agindo nas igrejas. E aqueles que deixam o Espírito Santo de Deus penetrar através de uma nova mentalidade, ah, gente, é só crescer. É só crescimento. Aí tem aqueles que vivem de passado e que dizem, ah, mas na igreja não pode dançar. Na igreja não pode pular para Jesus. Na igreja não pode cantar na frente de calça comprida. Né, irmã? É, né, irmão? Então, irmão, o reino do céu não é roupa. O reino do céu não é vestimenta. Não. O reino do céu é aqui, ó. Você tem que estar dentro do seu coração, alicerçado, firme, confiante de que o Espírito Santo age em sua vida. E que, sem fé, não há obra nenhuma. Você tem que acreditar. Você tem que ter fé. Deixa Deus agir e vamos tocar o barco para frente. Se inscreve no canal, aperte as notificações. Enquanto os comentários estiverem razoáveis, eles vão estar acontecendo. Quando não estiverem, a gente vai lá, aperta um botãozinho que chama parar comentários, e a gente para. Tá certo? Se inscrevam aí no canal e fiquem todos na paz de Deus. Ah, e se lembre, Deus é forte!